Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, com grande alegria eu, Ricardo Quarengue, quero receber todas e todos vocês no Líder S.A. do nosso SBT. Aqui e junto com vocês, o Olhar do Amanhã dos maiores líderes do Brasil e da América Latina é inclusivo e participativo. Hoje eu entrevisto Renata Zanotto, co-head do Cubo Itaú. O Cubo Itaú é o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, uma organização sem fins lucrativos que acelera a conexão e a criação de negócios entre grandes empresas e startups. O Cubo está localizado em São Paulo e abriga empresas e startups de diferentes segmentos, além de membros presentes na plataforma Cubo Digital, que contempla empreendedores de todo o Brasil. A posição de co-head que Renata ocupa no Cubo Itaú significa coliderar a direção da organização. É a gestão do principal cargo de forma compartilhada, algo inovador até mesmo no universo das grandes corporações. Com mais de 10 anos de mercado e atuação na IBM, onde liderou a área de Developer Ecosystem e Startups, hoje Renata é responsável pelas conexões entre startups e demais agentes do ecossistema para a geração de negócios e valor ao mercado. Formada em administração de empresas pela PUC de São Paulo, com especialização em gerenciamento estratégico e marketing internacional pela University of LA e pós-graduada em marketing pela SPM. Renata, seja muito bem-vinda ao Líder S.A. Muito bom dia, Ricardo. Um prazer estar aqui com você. Adorei o convite, a oportunidade, a grande oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso. Superobrigada. Alegria toda nossa. Renata, eu queria que para nós começarmos você contasse um pouco sobre o Cubo do Itaú. Quer dizer, como vem essa iniciativa, como ela surgiu, quando ela surgiu e compartilhasse um pouco conosco o que exatamente é o Cubo. O Cubo é o mais relevante hub de empreendedorismo tecnológico da América Latina e ele foi fundado em 2015 pelo Itaú e pela Redpoint Ventures, que é um fundo de investimento do Vale do Silício. Como que começou toda a história do Cubo? O Cubo veio por uma lacuna de mercado que a gente tinha na época, que era a lacuna de densidade. Então, apesar de em 2000, por volta de 2015, então em 2013, 2014, a gente tem inúmeras iniciativas de fomento ao empreendedorismo, de fomento e suporte ao empreendedorismo, essas iniciativas estavam todas dispersas pelo Brasil. Então, não tinha um lugar que eu pudesse ir e encontrar a startup, o empreendedor, o investidor, a grande empresa e pudesse ter toda essa conexão em um único espaço. Então, com isso, o Itaú se juntou a Redpoint Ventures para fundar o Cubo Itaú, que tem e que traz toda essa densidade para um único espaço, propiciando essas conexões para a geração de negócio. Veio muito também, começou esse anseio muito do Itaú, que tinha esse interesse de estar mais próximos de inovação, de estar em contato com as startups, de trazer mais para perto do dia a dia do banco, também esse novo mindset de inovação e tecnologia e empreendedorismo. E, conversando no mercado, ele encontrou a Redpoint Ventures, que comentou dessa lacuna de mercado que a gente tinha no Brasil nessa época e, com isso, eles fundaram a iniciativa. Como que é o nosso dia a dia? O que a gente faz lá no Cubo? A gente, basicamente, faz curadoria e matchmaking. Então, curadoria das melhores e mais relevantes startups do Brasil e matchmaking com o mercado. Então, matchmaking dessas startups com outras startups, com empreendedores, investidores, grandes empresas, universidades e, principalmente, para gerar negócio entre grande empresa e startup. Além das startups que hoje a gente tem no prédio, e hoje a gente conta com mais de 400 startups, que são todas selecionadas para estarem lá. Então, como eu disse, a gente faz a curadoria dessas empresas. Além dessas 400 startups, a gente também tem os nossos mantenedores, que são grandes empresas, que hoje são mais de 25 grandes empresas, que estão vivendo também o nosso dia a dia e que fazem todo o processo de jornada de transformação digital. Hoje, as startups são de todas as indústrias, então, a gente tem mais de 15 setores de atuação das empresas que estão lá e a gente faz matchmaking com todo o ecossistema, principalmente, para gerar negócio e inovação para as empresas. Muito legal. Eu queria que você contasse para a gente como acontece essa conexão e se ela acontece entre grandes empresas e as startups. Quer dizer, qual é o papel do Cubo nisso e como se dá esse movimento? Nem toda grande empresa ou número um tinha esse conhecimento, tinha o conhecimento do que é startup e de todos os benefícios e também ela não sabia, muitas vezes, fazer negócio com startups porque é um modelo totalmente diferente de um fornecedor tradicional. Então, para você ter ideia, tinha a grande empresa que queria fazer negócio com startup, mas que no processo de compras pedia o balanço auditado dos três últimos anos para poder passar ela no processo de compras. Então, a gente mostrou o que efetivamente é a startup, de que forma que funciona, que muitas vezes a empresa vai precisar mudar alguns processos internos para poder fazer negócio com elas, que ele vai ter que ter um outro olhar, um novo mindset, que a liderança também precisa estar engajada para fazer o negócio com a startup e para mostrar todos os benefícios dessa relação, de gerar mais inovação, de gerar mais agilidade, de gerar mais produtividade. Então, o nosso dia a dia muito, principalmente nesse começo, foi de educar o mercado em que sentido que acontece essa relação, como que acontece essa relação e quais são os benefícios conquistados por ela. Então, esse processo, ele vem muito a partir de 2015 e no nosso dia a dia, a gente recebe grandes empresas, C-Levels, todos os dias no Cubo para conhecer as startups, para conectar e para fazer negócio mediante a tantos casos de sucesso que eles já viram. Então, muito também do que o Itaú representa, e do Itaú também ter começado esse movimento de fazer parcerias, de fazer negócios e de ver todos os valores, acabou virando um grande caso de sucesso e as outras empresas também passaram aí no Cubo para entender de que forma que eu também posso fazer isso, de que forma que eu posso inovar e estar em contato mais próximo com a inovação todos os dias. Então, esse movimento, ele vem desde 2015 e a gente tem intensificado a cada ano. Principalmente nesses últimos anos, a gente cria iniciativas ativas, porque muito vinham as empresas no Cubo para conectar com as startups. Hoje, o que a gente tem feito bastante também é nós, como o Cubo, levarmos as startups digitalmente também para as empresas, as conectando. Então, mostrando principalmente quais problemas, quais desafios que elas resolvem, de que forma que elas resolvem com casos de sucesso e mostrando para as grandes empresas todo o valor que ele consegue gerar se ele fizer também o negócio na solução deles. Então, essa conexão é feita todos os dias, a gente tem inúmeras iniciativas de conexão para propiciar essa geração de negócio e esse contato mais próximo entre todos os players. E com isso, é uma relação muito de ganha-ganha, porque, por um lado, a gente ajuda a startup, porque a gente coloca o cliente na frente dele. Então, a gente, muitas vezes, dá a escala para a startup, a escala que ela precisa. E o Cubo é muito mais chancela de marca para a startup, porque uma vez que ela passa pelo processo seletivo, a grande empresa ou o investidor, eles se sentem mais à vontade, mais confiantes também de fazer negócio ou fazer investimento naquela empresa. E, por outro, eu ajudo a grande empresa que entende o que é o movimento, que também conecta com a startup, que consegue também fazer negócio de forma mais tranquila, digamos assim. Eu tenho uma pergunta para você que pode ser, naturalmente, para você, ela vai parecer óbvia, mas eu tenho certeza que as pessoas ainda têm muita dúvida do que exatamente é uma startup. Muitas pessoas confundem com simplesmente abrir uma empresa. Define para a gente qual é o conceito de startup e como o Cubo enxerga uma startup para que ela possa acessar a estrutura. A startup é aquela empresa que resolve um problema real do mundo real e tem potencial de escala. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa real significa que ela já tem um CNPJ, então que ela já efetivamente está aberta, que ela já está no mercado, que resolve um problema real, ou seja, que resolve uma dor de um cliente, um desafio de um cliente, então que já tem clientes para usar aquela solução, então que resolve um problema real. Do mundo real, então que são empresas e que tem um consumidor ali que vai utilizar aquela solução e que efetivamente vai ter um potencial de escala. E o potencial de escala, ele é conquistado de que forma? Ele é conquistado através da tecnologia. Então é a tecnologia que consegue dar a escala para aquela empresa. O que a gente quer dizer com escala? A escala, ela significa que o crescimento da empresa ele é desproporcional ao crescimento da estrutura. Então, a partir do momento que a empresa cresce, que ela vai conquistando cada vez mais clientes e que ela não precisa necessariamente crescer o seu time para que isso aconteça, é o momento que ela está conseguindo escala. e essa escala, ela vem através da tecnologia. E do Cubo, como que é o nosso processo? No nosso processo seletivo, a gente avalia aquela empresa, aquela startup que a gente consegue efetivamente gerar valor, que a gente consegue ajudar. E esse perfil de empresa é aquele perfil de empresa que já consegue fazer negócio com a grande empresa porque é o momento onde a gente ajuda que é essa conexão. Então, para isso, a gente seleciona a startup que já está numa fase de maturidade, onde ela já está como produto no mercado. Então, não é a fase de ideação, mas é um momento que ela já está com o produto no mercado, já tem cliente, já está gerando receita e tem esse potencial de escala. Então, onde eu ajudo a startup? No momento da atração para a escala, porque ela já tem cliente quando ela entra no Cubo, mas onde eu ajudo é colocar cada vez mais cliente para eles, cada vez mais fomentar a marca, cada vez mais visibilidade para que ele gere cada vez mais negócio e que tenha uma escala naquele determinado período de tempo. Renata, eu imagino que durante esse período de pandemia que nós vivenciamos, estamos vivenciando até hoje, tenha havido diversos movimentos de transformação no modelo de negócios, na forma da estrutura funcionar. Isso aconteceu e se aconteceu, compartilha conosco como se deu. Sim, aconteceu, foi praticamente, praticamente não, foi do dia para a noite, então eu lembro até hoje no dia 12 de março que eu fiz um anúncio para o prédio, o prédio do Cubo hoje, ele é um prédio de três andares que comporta mais de 1.250 pessoas, então eu fiz um anúncio no dia 12 de março falando que a partir do dia seguinte a gente entraria em lockdown e todas as pessoas e empresas tiveram que trabalhar de forma remota. O que foi o interessante, para todas as startups, esse foi um processo relativamente tranquilo porque já são startups com base em tecnologia, são startups digitais, então que conseguem trabalhar de forma remota sem problema nenhum e nós como Cubo tivemos um desafio de transpor tudo o que a gente fazia no prédio físico, todas as conexões que aconteciam no prédio, então para você ter ideia era um movimento, uma circulação de mais de duas mil pessoas circulando no prédio todos os dias em uma média de seis a oito eventos que aconteciam no prédio envolvendo todo o ecossistema empreendedor, todos os públicos, então a gente tinha esse desafio de passar tudo o que acontecia na nossa estrutura física para uma estrutura digital, então nós fizemos a nossa própria transformação digital naquele período. O que foi também o fato interessante? Nós já tínhamos esse envolvimento com o digital também, então o Cubo já tinha a sua plataforma digital, mas o momento da pandemia fez com que nós potencializássemos todas as entregas do digital, então a gente potencializou conexão, potencializamos os contatos com os empreendedores e todas as trocas que aconteciam no prédio, então a gente criou uma série de iniciativas digitais onde a gente colocava em contato as startups com as grandes empresas, uma série de iniciativas também de troca entre os próprios founders, que são os fundadores das startups, para que eles pudessem trocar muito entre si entre o que estava acontecendo, de que forma que eles podiam se ajudar, como que a gente conseguia ajudá-los nesse momento e também a gente ajudou muito as próprias grandes empresas a continuar fazendo a sua jornada de transformação digital também de forma online. O que foi o mais interessante desse processo é que deu muito certo, então as startups elas realmente aproveitaram tanto todas as trocas entre eles como também todas as conexões que a gente fez e teve iniciativa, teve startup que falou que um dos momentos que mais foram gerados os leads na história deles foi em uma das ações digitais que a gente fez, então que comprova que realmente foi um sucesso essa iniciativa. Que bacana. Bom, Renata, eu imagino que pautas como diversidade, sustentabilidade, inovação são realmente muito presentes, talvez muito mais até do que nas empresas tradicionais. Quais são os desafios de liderar essa turma de empreendedores cheio de energia, cheio de vontade de fazer acontecer? Olha, é extremamente motivante liderar uma iniciativa como o Cubo. Eu falo que liderar é você inspirar, é você motivar e ser inspirado também, né, e sempre dar insumos liderar de forma com que o liderado ele tenha cada vez mais sucesso, porque com isso você é que acaba tendo sucesso e a gente tem isso tanto no Tibi e no Cubo como com as startups. É um ecossistema extremamente inovador, motivante, empolgante e as startups lá elas querem fazer acontecer, elas têm muito foco para acontecer. Então, estar em um ambiente como esse onde tem tantas cabeças empreendedoras e tantas cabeças que realmente sabem o poder da palavra liderar como de inspirar e motivar é realmente algo inspirador. Renata, o slogan do nosso programa é o olhar do amanhã. Você que vivencia um ambiente como esse e está imersa nessa cultura inovadora, qual é o seu olhar do amanhã? O que você enxerga de horizontes para as empresas e para a sociedade em geral? É, o meu olhar do amanhã ele é um olhar de inovação, de tecnologia e de empreendedorismo sem dúvida nenhuma. Então, principalmente nesse ano que a gente viveu com todos os desafios, com toda a crise, com todas as questões, a inovação ela deixou de ser algo necessário para as empresas e ela passa a ser parte estratégia das empresas, parte fundamental da estratégia de todas as empresas. E não só a inovação propriamente dita, mas o empreendedorismo no seu olhar também de mindset das pessoas. Então, esse ter a inovação intrínseca nas suas organizações e ter essa mentalidade empreendedora, essa mentalidade mais ágil, essa mentalidade de fácil adaptação e readaptação é extremamente importante e fundamental e para mim o meu olhar do futuro ele está extremamente olhando para isso, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Se alguém não entender direito essas palavras eu aconselho que busque conteúdo, tem muito conteúdo hoje na internet, conteúdo relevante, conteúdo curado, o próprio Cubo, então siga as nossas redes também, entenda mais sobre esse movimento, o Cubo está totalmente à disposição também para ajudar nesse sentido e para fazer do Brasil um país empreendedor, um país ainda mais inovador e que a gente consiga mudar de patamar e não só o Brasil, obviamente, mas o mundo como um todo. Bom, você inclusive tem um canal no YouTube muito bacana em que você traz conteúdos dessa natureza, né? Conta um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia, o que você tem feito por lá. Tenho, tenho sim, é um canal que é totalmente complementar ao Cubo, né? Então, lá no canal eu trago conteúdo de empreendedorismo e inovação, então mostrando muito o dia a dia da startup, então se você quer começar uma startup, como fazer seu pitch, como fazer a parte de execução da empresa, conteúdo também de inovação, então eu trago temas interessantes também que possam de alguma forma influenciar positivamente os empreendedores e esse olhar empreendedor, como eu comentei, e também pitch de startup com dicas aí de founder para founder. E além do meu conteúdo, né? Do meu próprio canal, que é a Renata Zanotto, tem uma série de conteúdos extremamente interessantes e relevantes também nas redes do Cubo, então aconselho também a todo mundo cubo.network, a gente tem Instagram, YouTube, LinkedIn, a própria página, vocês conseguem ver todas as startups que estão dentro da nossa rede, conseguem ver também vagas que estão em aberto nas startups e especialistas de mercado também falando sobre o tema, então é só acompanhar todas as redes, a minha, do Cubo, e para estar sempre antenado e atualizado sobre tudo que está acontecendo. Você falou dessa disponibilidade das vagas nas startups, compartilha conosco, Renata, o que você tem visto do que as startups estão buscando nos profissionais, quer dizer, quais são as competências, as hard skills, as soft skills, o que o mercado e esse mercado mais inovador tem procurado nos profissionais? Principalmente são profissionais voltados à tecnologia, é lógico que são todos os perfis de vagas abertas, porque a startup não deixa de ter uma estrutura também que precisa de uma pessoa de marketing, de uma pessoa de comunicação, de uma pessoa de operações, financeiro, etc, mas além desse olhar também muito o que eles estão mais precisando são de profissionais de tecnologia, que tenha essa visão mais digital, que saiba programar, que saiba codificar, então também profissionais dessa natureza estão sendo muito requisitados e hoje a gente tem esse gap no mercado, essa lacuna de mercado que a gente não tem tantos profissionais assim, tanto que tem uma série de iniciativas agora novas surgindo também para capacitar os jovens ou as pessoas que querem empreender para poder também trabalhar nessa linha. até a gente criou em parceria com o Movimento Brasil Digital uma iniciativa chamada Eu Capacito que tem cursos totalmente gratuitos, então se você também está assistindo e quer se capacitar de forma gratuita, chama Eu Capacito a plataforma e dá para ter conteúdo relevante também para que você possa se capacitar além obviamente dos soft skills, então nunca foi tão importante além de você ter os hard skills que você aprende na universidade, você ter também esse lado da soft skills então quando a gente fala da nova mentalidade das pessoas que é essa mentalidade empreendedora seja você trabalhando dentro de uma grande empresa seja você trabalhando dentro de uma startup você precisa ter hoje soft skills porque muitas vezes a vaga ela vai ser definida não apenas pelo seu hard skill mas de que forma que você lida no seu dia a dia de que forma que você é empático e de que forma que você é aquele profissional que realmente se adapta às circunstâncias que faz acontecer Bom Renata aqui no nosso programa e aqui no SBT nós temos um desafio que nós mesmo nos colocamos nós fazemos entrevistas com grandes lideranças com os executivos de primeiro escalão das companhias e segundo a última estatística que acompanhamos apenas 13% das mulheres ocupam essas cadeiras eu queria que você compartilhasse não a Renata do Cubo mas a Renata Zanotto a pessoa da Renata se você teve desafios que você entende que você precisou superar por ser mulher para chegar numa cadeira de alta gestão Hoje em dia não posso falar que eu tenho mais tantos desafios nesse sentido porque eu tenho um outro olhar também para isso então quando a gente passa a olhar também sou uma pessoa estou estou ciente de tudo que eu estou fazendo e também tenho a certeza de que eu estou indo no caminho certo o caminho ele trilha de forma mais simples e objetiva mas sim já passei por muitos desafios sim em muitos momentos os primeiros minutos da reunião era para eu me provar então já passei por situações onde eu sabia que eu sentava na cadeira e onde só tinham homens na reunião e os primeiros cinco minutos que eu falava eram as pessoas falando o que essa menina está fazendo aqui deixa eu ouvir para que ela veio então cinco minutos era aqueles cinco minutos de comprovação para depois as pessoas começarem a ouvir o que exatamente eu estava ali para dizer mas ao longo do tempo isso foi mudando acho que a gente está em um período onde o tema tem sido muito falado onde as pessoas se respeitam mais e não só a mulher mas a diversidade como um todo lógico que a gente tem muitos passos a serem percorridos o desafio ele ainda é imenso então a gente está falando também de setores que são diferentes uns dos outros onde as mulheres já estão em mais determinados setores que os outros então tem muito chão pela frente ainda mas eu sinto que a cada ano a gente tem uma evolução a gente tem um ganho e é meu papel é o papel de todas as mulheres líderes também inspirar motivar e mostrar para as mulheres que elas podem para que elas acreditem nelas mesmas e que elas façam acontecer porque quando a gente coloca isso também na nossa cabeça as chances elas aumentam muito e o sucesso ele vem como consequência também quando você está em um ambiente colaborativo com mulheres se ajudando com mulheres se empoderando também isso também acaba sendo isso acaba sendo benéfico Renata está sendo uma enorme alegria conversar com você mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa eu tenho uma pergunta pelo privilégio de conversar com as grandes lideranças brasileiras que eu faço a todos os nossos convidados e eu gostaria de fazer a você para Renata Zanotto qual é o Brasil que dá certo? é o Brasil empreendedor sem dúvida nenhuma é um Brasil que anda totalmente descolado da macroeconomia e que está crescendo a cada ano para mostrando o seu potencial então sem dúvida nenhuma o Brasil que dá certo é o Brasil empreendedor é o Brasil das startups sensacional Renata muito obrigado por estar aqui conosco em nome do Líder SA e em nome do SBT foi um privilégio ter a sua companhia aqui tão especial eu que agradeço foi ótimo estar aqui com vocês super obrigada pela oportunidade espero ter contribuído aqui com todos sem dúvidas nenhuma contribuiu muito muito obrigado Líder SA o olhar do amanhã oferecimento recrutamento mais humano e inteligente acesse niara.online e saiba mais e saiba mais e saiba mais